Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje eu vou comentar um pouco sobre os requisitos mínimos pra vocês jogarem o CSGO na grandiosa e especulada Source 2 Eu não vou pedir pra vocês deixarem o like nem se inscreverem aqui no canal É claro, se você quiser mano, com relação a vocês, deixar o like e se inscrever no canal, eu vou ficar extremamente feliz, tá bom? Porque pra quem não sabe, o meu sonho é bater 100 mil inscritos, mano, e a gente sonha muito com isso E o CSGO, mano, ele não permite muito isso, porque o CSGO é muito bocoitado aí no YouTube O YouTube não gosta tanto do CS, não sei porquê, eu até imagino que seja por causa que é um cenário onde tem muito tiroteio, guerra, etc Então acaba que o YouTube não permite muito a viralização desse tipo de conteúdo E a gente torce muito com o apoio de vocês pra ajudarem a deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você gostar do vídeo, se inscreve aí, demorou? Bom galera, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a grandiosa ou nova Source 2 aqui no cenário de CSGO Pra quem não sabe, está chegando uma nova Source aqui pro CS, né? Ou se não, um CSGO 2 Mas eu acredito que simplesmente vai acontecer apenas uma transferência de dados pra uma nova Engine, certo? Que não vai mudar muita coisa, porque pra quem não sabe, isso já aconteceu com o Dota 2 O Dota 2 era Source Engine e foi pra Source 2, tá? Pra quem não sabe, já aconteceu, tá? E o Dota 2 também tem o mesmo sistema que o CSGO, tá? Inclusive não mudou nada, simplesmente apenas uma coisa Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo o sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição Você precisa de um processador Intel Dual Core Que é o mais básico mesmo Esse processador você encontra até por 50 reais, irmão Não tô falando que esses são os requisitos mesmo pra jogar o CSGO Search 2, não Vocês vão entender o que eu estou falando e a minha teoria, tá bom? E ou um E660 ou AMD Bem, não, eu nem conheço esse processador O único processador que eu conheço e já tive foi o Intel Core 2 Duo, tá, mano? Que comenta aí qual processador você já teve daqui Eu acho que eu já tive esse processador Intel Dual Core e eu já tive ele Eu tenho quase certeza, no notebook, não sei Comenta se você tem algum desses aqui 2 GB de RAM GPU com 256 MB, tá bom? Isso aqui é GPU, acho que é espaço livre, se eu não me engano DirectX 9 e Pixel Shader 3.0 Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 E 15 GB de espaço em disco, tá bom? Bom, galera, como vocês mesmos podem ver Basicamente, o CSGO, ele não... Eu acho que esse... Ah, lembrei, GPU é placa de vídeo, pô GPU é placa de vídeo Você pode ver que o GPU, hoje em dia, ele utiliza mínimo Do mínimo, do max mínimo Escuta o que eu tô te falando pra vocês, mano De memória de placa de vídeo, certo? Isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção nisso, certo? Tem muita gente que fica assim DN, DN, eu não tô acreditando que vai lançar essa Source 2 Porque o meu PC não vai rodar Que meu PC vai ficar ruim Mano, olha só o que o CSGO pede pra sua placa de vídeo E você vai falar, não, a Source 2 é Source 2 Entendeu? Source 2 é Source 2, certo? Vamos lá, então, galera Só pra vocês entenderem a minha teoria Source Engine Source Engine, ela funciona da seguinte forma É um motor gráfico muito antigo Ele utiliza muito e preza muito pelo processador seu, hoje, entendeu? Que nem, hoje eu tenho uma placa de vídeo de 6 GB, tá? O que o PC... O que o CSGO pede 256 Não é nem 15% da minha placa de vídeo, certo? E por que ele pede só isso? Ah, é requisito mínimos, DN Não, não é bem isso Ele utiliza muito pouco da sua placa de vídeo, certo? Por quê? Porque querendo ou não A Engine é antiga Ela utiliza, usa e abusa muito do seu processador Hoje em dia, entendeu, galera? Então, basicamente, o que vai acontecer? Muita gente, inclusive Só mais uma notícia importantíssima pra passar pra vocês Que a gente tem que bater palmas e agradecer Que o CSGO anda batendo Números incríveis de jogadores atualmente, tá, mano? Batemos 1,4 milhões de jogadores simultaneamente, irmão Você tem noção disso? Que o CSGO está cada vez crescendo e crescendo e crescendo? Isso é muito importante pro CSGO E pra quem joga o CSGO O YouTube é muito boicoitado Como eu já falei pra vocês Boicota muito o CS E espero que o CSGO, um dia Não tenha nenhum desses bloqueios do YouTube Porque ele só cresce Só expande Só cresce Só expande E pra quem não sabe, galera Pra você monetizar hoje um vídeo de CSGO É quase impossível, irmão Esse vídeo aqui, tenho certeza que não tá monetizado Então a gente não ganha quase nada contra isso, entendeu? Então tem muita gente que ganha dinheiro com o vídeo Você pode esquecer disso, irmão Então, por isso que eu peço pra vocês deixarem muito like aí Se inscrever no canal Pra quem sabe a gente conseguir um dia atingir um bom público Uma boa comunidade que a gente já tem, né? Mas eu quero muito O que eu prezo, mano É 100 mil inscritos, que é meu sonho, tá bom? Ter uma plaquinha, colar ela ali, etc E por aí vai, certo? Mas vamos lá, galera Cortando de assunto A gente precisa falar o seguinte A nova Source 2, galera Ela vem com o intuito de que? Quer ver, ó Source 2 é uma engine desenvolvida pela Valve Corporation Como sucessor da Source, né? Que é a Source 1, resumidamente Como você pode ver A Source 2 já existe, cara Entendeu? Ela não é coisa que estão inventando da cabeça Foi anunciada em 2015 Com o primeiro jogo a usá-lo, o Dota 2 Sendo portado a partir da engine original no mesmo ano Como você pode ver Entendeu? Como você pode ver Isso aqui significa o quê? Só me fala uma coisa, galera? Só me fala uma coisa, galera Ela foi portada para a Source 2 Desde então, o Artifact Dota 2 Entendeu? Basicamente, rapazes O ano de lançamento foi 2014 Lançamento de março de 2015 De 7 a 8 anos Já lançada E até hoje O CS 2 não foi Trago para essa questão Então é o seguinte A Source 1 Ela utilizava muito pouco Da sua placa de vídeo Hoje em dia, irmão Você vai poder Certeza Que você vai ter um PC Para rodar a Source 2 De uma maneira diferente Tá, galera? Você pode ter certeza Que você está aí Tem um PCzinho legal Às vezes, tipo assim Se o CS não roda tão bem Mano, você pode ter certeza Que o que vem por aí Tá? É algo que vai rodar o seu PC Muito Mais muito Mais muito melhor Tá, galera? Mais muito melhor mesmo Então, não se preocupem com isso Tá, galera? Eu só prezo que vocês Joguem normal o CSGO Que vocês lutem para Que lancem sim A Source 2 Porque A Source 2 não é ruim, galera Ela vai vir com muito Intuito bom para vocês Aumentar FPS Melhorar o FPS E por aí vai, tá? Se vocês gostaram Esse vídeo Espero que vocês deixem Muito like aí, tá, galera? Eu só estou falando Desse vídeo aqui Porque é muito importante Ressaltar Que eu já fiz os testes, tá? E, por exemplo A minha placa de vídeo Estava sendo usada 30%, 40% Hoje o CSGO Não utiliza muito A sua placa de vídeo Pode até mostrar Que está usando muito Mas não use, entendeu? Agora com a Source 2 As coisas vão mudar Eu te espero você Na Source 2 E também aqui no canal De NXSV Se inscreve aí E espero vocês aqui Num próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou e fui Tchau